Quando a roda de alasada na chine da merode de encaradão E encaradão E encaradão Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí De DJ Henrique de Ferraz Isso a Globo não mostra Quando a roda de alasada na chine da merode de encaradão E encaradão E encaradão Ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Bota a palma da mão no chão e pina pro Henrique, desce Quatro de quatro com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando